Ele não te merece Diz que ele até te apertou Agora me diz se é isso que você sonhou Sem tratada, como baga E eu aqui cheio de amor Volta então pra mim Sei os seus defeitos Se é o mesmo assim Pra mim tá perfeito O que foi fazer? Se arrisgar pra quê? Só olha pra ele que você vai perceber Ele não te ama como eu Te quer mais do que eu Duvido que ele faz amor gostoso como eu Seu tempo tá no fim É melhor você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Ei, 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 ei E aí? Sou o cara pra você Ei, 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 ei Sou você quem não quer ver Ei, 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 ei Sou o cara pra você Ei, 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 ei Sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter Toda vez que te vejo eu te quero Mais, mais, mais Logra logo esse cara que ele não te satisfaz mais Eu não sei por que você fica se enganando assim Esse cara e repara Que você nasceu pra mim É verdade, dizendo por aí que você engordou A baseada disse que ele até te aperitou Agora me disser isso que você sonhou Se tratada como um baga E eu aqui cheio de amor Volta então pra mim Sem os seus defeitos Querem mesmo assim Pra mim tá perfeito O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele que você vai perceber Ele não te ama como eu Te quer mais do que eu Duvido que ele faz amor gostoso como eu E seu tempo tá no fim É melhor você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Eu sou o cara pra você Só você quem não quer ver Eu sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter Eu sou o cara pra você Eu sou você que não quer ver Eu sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter Eu sou o cara pra você